O grupo vocal Spice Girls comprovou sua popularidade em um leilão em Londres. Muita gente foi ao leilão no Hard Rock Café de Londres. Entre os objetos, o terno usado por Elton John na capa do disco Yellow Brick Road, que foi arrematado pelo equivalente a 15 mil dólares. O valor mais alto da noite foi alcançado por um desenho feito por John Lennon e Yoko Ono durante manifestação pela paz no Canadá em 1969. O desenho foi vendido por 40 mil dólares. Para os fãs da nova música britânica, o destaque foram as roupas usadas pelo grupo Spice Girls no clipe de lançamento do Canal 5, nova emissora de TV britânica. Os modelitos variaram entre 1.500 e 8.200 dólares. Confira as roupas e o balanço das inglesinhas. 60 minutos fica por aqui. Até amanhã, o meio-dia. Uma boa tarde para você. 1, 2, 3, 4, 5 Tune in now for a new generation 1, 2, 3, 4, 5 Guarantees to be the new sensation 1, 2, 3, 4, 5 Spice Girls 1, 2, 3, 4, 5 Thank you for more It's girl power Thank you for more It's a power of five 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 It's a power of five Welcome to a brand new station 1, 2, 3, 4, 5 Tune in now for a new generation 1, 2, 3, 4, 5 Guarantees to be the new sensation 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 5 6 8 8